Eu agradeço muito o convite, muito bom dia a todas e a todos, peço desculpa por ter um tempo tão comprimido, mas tenho mesmo que estar na Assembleia da República, daqui a bocadinho assim me mandaram. Muito bom dia a todos e muitos parabéns por estes 20 anos do BCSD. O BCSD entendeu, antes de muitos, aquilo que hoje, ainda não é entendido por todos, mas é cada vez mais, o BCSD entendeu que a economia e a sustentabilidade não são mesmo faces opostas de uma moeda. Objetivamente, a economia tem que crescer, a economia tem que crescer neutro em carbono, a economia tem que crescer regenerando recursos, a economia tem que crescer cabendo dentro dos limites do sistema terrestre e, por isso, os grandes investimentos, os bons investimentos, seja destas 130 grandes empresas, seja de outras empresas, tem que ser na sustentabilidade. E isto que, repito, não é ainda hoje um lugar comum, é cada vez mais entendido por mais empresas. E é entendido por mais empresas até com um sentimento muito agudo de que quem não respeitar os valores da sustentabilidade, quem acreditar que pode fazer mal durante mais algum tempo, que ninguém vai ver, vai mesmo estar fora do mercado, mais depressa do que aquilo que imagina. Isto é válido para todas as empresas, incluindo o setor financeiro. É manifesto que o setor financeiro tem que estar alinhado com os valores de Paris. Que satisfação tive eu, há 10, 12 dias atrás, a ler uma notícia em que alguém dizia, esta história não se passa em Portugal, passa-se no sul da África, em que alguém dizia, hidrocarbonetos e gás temos para extrair, já não temos, é quem nos empreste dinheiro para fazer estes negócios. Confesso que quem dizia isto ficou preocupado e eu confesso que ao ler isto fiquei muito satisfeito. É este mesmo o caminho que o BCSD traçou antes, às vezes, até de alguns poderes públicos. E este vanguardismo do BCSD é hoje mais importante que nunca num país como o nosso, Portugal, que definiu e foi o primeiro a definir ser neutro em carbono em 2050, também já isto é hoje, não consigo dizer uma banalidade, porque muitas das grandes economias não fizeram, mas são cada vez mais os países que se comprometem com esta data, maiormente no contexto da União Europeia e, objetivamente, quando nós queremos e nos comprometemos com ser neutros até 2050, sabemos uma coisa. Isto obriga, assim diz o nosso roteiro para a naturalidade carbónica, a um investimento suplementar de 2 mil milhões de euros em cada ano, 2 bi, como agora se diz, e deste investimento 85% é investimento privado, ou seja, é investimento das famílias, é investimento das empresas. É, sim, absolutamente essencial esta mobilização que o BCSD faz. Eu já fui CEO de uma empresa que um dia aderiu ao BCSD e sei bem o que me motivou. Aquilo que me motivou na altura foi dar testemunho daquelas que eram, acreditávamos nós, as boas práticas ambientais que tínhamos e poder partilhá-las e construir em conjunto. Mas se olharmos para a lista das empresas fundadoras do BCSD, com todo o respeito por estas mesmas empresas, encontramos, essencialmente, empresas que tinham uma relação ténue com a questão da sustentabilidade. Eram grandes empresas, boa parte delas empresas industriais, que queriam, obviamente, comprometer-se com essa mesma sustentabilidade. E, cada vez mais, aquilo que nós encontramos nas novas empresas e nessas mesmas empresas que foram fundadoras do BCSD é que a questão da sustentabilidade deixou de ser aquela preocupação que também tinham que ter para desenvolver o seu negócio comum, para, afinal, ser um negócio da sustentabilidade cada vez mais uma parcela relevante do volume de negócios destas mesmas empresas. Este é o caminho. Este é mesmo o caminho. Eu, quando olho para os ODSs, costumo resumi-los desta forma. transforma um problema no negócio. Um negócio não necessariamente no sentido de ganhar dinheiro com. Um negócio no sentido de ter que, obrigatoriamente, existir uma organização e uma forma de controlo e de medida, porque, de outra forma, o objetivo pode ser cumprido numa segunda-feira ao final do dia, mas na terça-feira já estará a ser incumprido novamente. Repito, este negócio pode ser uma organização social, pode ser uma empresa privada também, pode ser uma responsabilidade pública, mas tem sempre que ter uma organização e, indesmintivelmente, o modelo de organização empresarial, ainda que haja vários modelos de organização empresarial, mas sei que percebe a que me refiro, o modelo de organização empresarial é essencial para que estes objetivos se cumpram. Portugal orgulha-se de muitas das coisas que fez. Portugal orgulha-se de já ter reduzido em 32% as suas emissões, desde 2005. Orgulha-se de 60% da eletricidade que produz, provinda de fontes renováveis. Vamos chegar aos 80%, que afinal era uma meta de 2030, bem antes dessa data. Portugal orgulha-se de ser um país coal-free, um país que já não produz eletricidade a partir do carvão e é apenas o terceiro país da União Europeia a já ter conseguido essa mesma meta, com uma grande vantagem, é que nós não temos nuclear e, portanto, a responsabilidade e o esforço é maior do que noutros que já o fizeram e poderão fazer em breve. É este o nosso Estado. É esta a nossa convicção. A convicção de que a economia tem que crescer, mesmo com a aposta na sustentabilidade. É isso também que são agora e cada vez mais os sistemas de incentivos públicos, vindos do futuro quadro comunitário de apoio, vindos daquele que é já hoje o plano de recuperação e exiliência, para esta mesma transformação. Vamos conseguir ser neutros em carbono sem um grande esforço? Não. Posso-vos garantir que não. Não vai acontecer nenhuma epifania numa noite de reis ou noutra noite qualquer que vai fazer com que as emissões desapareçam e todos com bem-estar no dia seguinte. Isso não vai acontecer. Perguntava o filme ali no início se devemos voltar à Idade da Pedra? Também não. Claramente não. Não desejo para mim, para os meus, para nenhum de vós e para nenhum dos vossos, qualquer futuro de ascetismo e de perda de bem-estar. Independentemente, obviamente, daquilo que são sempre as opções individuais de cada um. É absolutamente essencial nós conseguirmos recuperar a qualidade ambiental do nosso planeta sem voltar à Idade da Pedra. É esse o nosso caminho. É esse que tem que ser o nosso caminho. Não é propriamente vivermos numa gruta, como a gruta bonita, onde a lapinha, onde nasceu o menino Jesus. É, muito pelo contrário, investirmos, para dar um simples exemplo, das nossas casas, por forma a que elas sejam neutras do ponto de vista energético, por forma a que elas sejam neutras do ponto de vista das emissões. Mas, repito, investir nas nossas casas para que isso aconteça e criando riqueza dessa forma. É este, em meu entender, o nosso caminho. De uma liderança que não pode estar na rua porque não tem soluções, que tem que estar dentro das instituições, o BCSD já é uma instituição pelos anos de vida que tem e por aquilo que tem construído. E, por isso, é essencial que o BCSD não é a suma, porque já o assume ainda de forma discreta, seja mesmo um dos líderes desta transformação, porque a transformação em prol de um mundo sem emissões, ou pelo menos um mundo com emissões neutras, obriga necessariamente a um esforço de cada um e à mudança de comportamentos de cada um de nós, obriga a políticas públicas claras que promovam os investimentos certos, mas obriga muito fundamentalmente a um enorme esforço das empresas neste caminho e, por isso, muito obrigado pelo que já fizeram e, se me permitem, agradecer e antecipação, muito obrigado por aquilo que vou fazer. Muito bom dia. Obrigado. Obrigado.